Olá, meus amores! Mais uma aula aí de Pró-Maria. Hoje estamos aqui nesse momento, nessa aula, em específico sem Anderson, né? A Pró sente muito a ausência dele, mas vamos começar com a nossa aula de número 63. 63 e vamos continuar com a temática da semana. E qual é a nossa temática? O brincar é um direito da criança, né? Deixa para a Maria colocar o microfone, que ela ficou tão empolgada com o início da aula, que até esqueceu. Acho que agora vai ficar melhor para vocês me ouvirem, né? Então, o brincar é direito de quem? Da criança. Nossa aula de número 63, hoje, dia 26 do 5 de 2021. Nossa aula de conhecimento interdisciplinar é o quê? Linguagens. Vocês conseguem imaginar, né? O que nós vamos falar nessa aula de linguagem de hoje? Olha só essa imagem. Quem conhece essa galerinha? A Pró conhece aí, ó, de muito tempo. A Turma da Mônica. Bom, vocês já leram alguma coisa da Turma da Mônica? Não? Pois é. Vamos lá, terceiro ano, para a nossa aula. Hoje, a gente vamos falar sobre história em quadrinhos. Vocês sabiam, né? Que a Turma da Mônica, né? Que tem aí os bonecos da Turma da Mônica, vários brinquedos da Turma da Mônica, mas principalmente o quê? As histórias em quadrinhos. Ler também é divertido, viu, gente? Que a gente pode brincar de ser escritor, brincar de desenhar. A gente pode fazer tanta coisa relacionada aí com as histórias em quadrinhos, né? Turma da Mônica, o que é CDC, né? Vamos lá. Turma, vocês não imaginam o que eu achei na internet. É de brincar? É de comer? E aí? Nada disso. Vocês sabiam que os direitos da criança são garantidos pelo CDC? Hã? O que é CDC? A Convenção sobre Direitos da Criança, que comemora 30 anos esse ano. Uau! Nós temos muitos direitos, gente? Muitos! Mas existem quatro princípios que são gerais. O direito à não discriminação, o melhor interesse da criança, o direito à vida, à sobrevivência, ao desenvolvimento e o direito de a criança ser ouvida e levada a sério. Entendi. Vou começar com o melhor interesse da criança. O interesse da Magali, no caso, né? Um de abacaxi, um de morango. Olha só. Acabamos, né? De ouvir aí um trechozinho, na verdade, da turma da Mônica, né? Com os personagens, o Gê, o Castão, a Magali. E eles estão falando sobre o quê? A Convenção de Direito da Criança. Lembra que na outra aula de linguagens, a Pro falou com vocês, olha, o brincar é um direito da criança e ele está assegurado em vários documentos, é lei, pronto. Inclusive, a Pro falou sobre esse CDC, né? Vamos aqui falar sobre as histórias em quadrinhos e sobre as características. As histórias em quadrinhos, gente, elas não surgiram agora, né? Elas têm aí, ó, muitos e muitos anos, certo? E histórias em quadrinhos, elas fazem parte da vida do quê? Das pessoas, né? Sejam nas tirinhas de jornais e revistas, sejam nos gibis com histórias completas. Todos temos referências de personagens como a Mônica, o Mickey, o Tio Patinhas. Quem já ouviu falar sobre eles? Você já ouviu falar sobre a Mônica? Sobre o Mickey e sobre o Tio Patinhas. Já conseguiu falar? Ó, leram alguma coisa sobre eles? Alguma dessas revistinhas? A Pro ama todas elas. Inclusive, a Turma da Mônica agora acabou que já cresceu. Tem aí uma outra versão, né? Que é a Turma da Mônica Jovem e que vale a pena vocês lerem. Por favor, e mandem, né? Os relatos de vocês aí que a Pro quer saber. Bom, a história em quadrinho, né? É um gênero textual que tem características diferentes, né? De outros tipos de textos. Por utilizar o quê? As imagens para narrar uma história. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente também vai visualizando o quê? O que está acontecendo. E aí fica mais fácil de quê? De imaginar. Então, é o quê? A história em quadrinhos, ela é dividida. Por que o nome é história em quadrinhos? Ela é dividida em quadros. Em cada um desses quadros acontecem o quê? Cenas. Certo? Bom, e aí essas cenas ficam mais fáceis da gente começar a imaginar o movimento. Porque a gente dá o quê? Visualizando. A gente está vendo. Bom, quais são as características de fato, né? Dessas histórias em quadrinhos, né? Balões de vários tipos e forma que mostram o quê? O diálogo dos personagens ou suas ideias. Então, a quê? A fala, né? Ele vem o quê? Dentro de um balão. A prova vai voltar daqui a pouco, lá no início do slide, para mostrar algumas coisas para vocês. Possui elementos básicos de narrativa, né? Faz como o quê? Os personagens. O que foi que a prova falou? Tinha quem lá? Cascão, Magali e Gê. Então, esses eram os personagens daquela historinha. O enredo, que é o quê? A história. Qual é o lugar que está acontecendo? E o tempo, né? E qual foi o desfecho? O desfecho foi o quê que Magali pensou o seguinte? Se tem alguma coisa que fala sobre os meus interesses, e o meu interesse é comer, então eu vou fazer o quê? Pedir picolé. Então, qual era o interesse de Magali? Comer. Então, o desfecho é o quê? Engraçado. E existe o quê? Uma sequência de imagens que montam o quê? Uma cena. Vamos voltar aqui para a gente ver? A prova vai voltar, tá? Vamos aqui. O início são o quê? Os personagens, não é isso? E qual o assunto que ele vai falar? Sobre o quê? O CDC que está aqui. E aí ele vai contando a história, que é o enredo, tá? Esses são os personagens. Depois existe o quê? O desfecho. Percebam, né? Que existem o quê? Esses balões aqui, ó. Que são o quê? As falas, tá vendo? E aí ele vai explicando através dessas falas. Esse balão aqui, ele está ligado a esse, ele está ligado a esse, ele está ligado a esse. Para mostrar que é o quê? Que é a mesma fala de uma única pessoa. Bom, aqui segue os balões, tá vendo? Olha só. Só que a gente vai aprender outras coisas também, a não ser esses balões, certo? A história, na verdade, ela se passa com diferentes tipos de personagens. Né? Quais são os personagens? A Pró já falou. Magali, Cascão e Gê. Ocorridas em determinado local, durante um certo espaço de tempo. Então, qual foi o espaço de tempo ali? A conversa deles. Aquele momento de conversa, tá? Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento como forma de divertir, causar o humor. Então, no finalzinho, a história, ela fica engraçada porque Magali faz o quê? Porque pega uma coisa que é uma orientação para como se trata as crianças e diz, ah, se tem gente, se eu tenho o direito, né, a que as pessoas respeitem esse meu interesse, eu estou interessada em picolé, então eu vou ali agora comprar o meu picolé. E aí, é disso aí que vem o quê? Humor à graça. Mas, essas histórias nem sempre tem só esse intuito de causar humor. Elas podem o quê? Transmitir uma informação ou uma alerta à população, certo? Como existem aí cartazes, né, que trazem informações sobre vacinação, que trazem informações, né, sobre um determinado conteúdo de estudo. E até alertas mesmo. Olha, vou contar essa historinha aqui porque é o quê mais fácil de ser compreendida, tá? Bom, aí é o tio Patinhas, gente, né? O tio Patinhas, que é um pato rico e que tem uma piscina cheia de moedinhas de ouro, que ele adora nadar. Só que, tio Patinhas, ele é, ó, mão presa. Bom, o diálogo, como a Pró mostrou para vocês, entre os personagens, aparece através de balões, né? Sendo o quê? Que eles variam muito de formato. Então, aquele balãozinho que aparece, assim, saindo da cabeça do personagem, ele vai mudar o formato. E aquele formato do balão vai dizer exatamente o quê? Olha, é uma fala? É um grito? É um pensamento? O que é que está acontecendo? Então, através do balão, você vai imaginar, né, como é que está sendo o quê? Aquela fala. Mas a Pró vai mostrar todos eles aqui para vocês. Tenham calma. Calma. Os sinais de pontuação são o quê? Variados. Reforçando o quê? Por que eles vão reforçar esses sinais de pontuação? A voz dos personagens. Indicando um modo como eles revelam seus sentimentos. Como raiva, espanto, alegria, tristeza. Olha só o que tem aí. Cuidado, Cascão! Exclamação, exclamação. Você não sabe que precisa olhar se vem calo antes de atravessar a rua ou lua? Por quê? Ó, exclamação. Ó, uma interrogação e logo em seguida uma exclamação. E aí tem embaixo. Que é o quê? Ele, ó, o carro parando. O que foi que aconteceu? Cascão ia atravessar a rua assim, olhar. O carro freou. E aí tem essa palavrinha embaixo para sinalizar que o carro acabou parando. Mas aí na fala de Cascão, de Cebolinha tem o seguinte. A exclamação vai dizer que foi o quê? Ó, um susto. O Cascão deu um susto e Cebolinha ele ficou irritado e falou isso. Cuidado, Cascão! E ó, você não sabe que precisa olhar se vem calo antes de atravessar a lua? Então é o quê? Ele perguntou, mas a pergunta dele foi com intensidade. Então por isso que depois da interrogação vem o quê? Uma exclamação. E a gente já viu sinais de pontuação aqui também. Bom, há também a presença das onomatopeias. Causando certa animação à história por meios de sons produzidos por pessoas. E aí aqui as onomatopeias, né? São esses balõezinhos, né? Tem ó, zá, uou, splash! Que é o quê? Dá a entender o quê? Água. Então você já sabe de qual o quê? Um barulho. Então a ideia da onomatopeia é fazer com que você entenda aquele barulho que aconteceu. Certo? Vamos passar aqui. Bom, as onomatopeias são compostas por uma linguagem verbal e uma não verbal. Aí tem aqui, bum, splash! Então tudo isso aqui, quando você olha, você já imagina do que de fato se trata. Não é isso? Zum! Crack! Então você já imagina qual seria esse barulho pelo som da palavra. Então você bota snip, snip, snip. É o quê? Um choro. Se eu digo bum! É o quê? Uma explosão, um barulho. Então pela onomatopeia, dentro da revista em quadrinho, eu já consigo imaginar do que se trata. Vamos agora aos tipos de balão, né? Primeiro, um balão com linha contínua, né? Que é esse balãozinho aqui. Por que a linha contínua? Porque não tem nenhum tipo de pontilhado, não tem ó, só a linha puxando. Esse balão com linha contínua, ele representa o quê? Uma fala comum, como foram as falas lá no início, né? Quando já estava contando do CDC. Então é o quê? Um balãozinho com a fala comum. Ele pode ser redondinho, como esse aí de cima, e ó, esse formato quadradinho, como esse de baixo. Mas se a linha, ela é sem pontilhado, sem curva, sem nada, ele é o quê? Uma fala comum. Balão com curvas pontilhadas. Elas expressam o quê? Sussurro, ó. Olha a Mônica. Olha o tio Patinhas ganhando mais dinheiro. Então isso é o quê? Sussurro. É quando eu estou falando baixinho. E pra dar a entender que eu estou falando baixinho, eu vou usar o quê? Linhas pontilhadas, né? Balão com linha contínua e ponta em forma de raio, né? Indicam o quê? Uma mensagem falada, eletrônica. Então, se eu, ó, fiz o seguinte. Tocou meu celular, eu peguei aqui pra atender o som, história em quadrinho, peguei aqui pra atender. Qual era o balãozinho que ia sair aqui? Esse daí com um raiozinho. Pra dizer que tinha alguém falando aqui comigo e qual foi a fala que saiu pelo telefone. Se fosse um rádio, a mesma coisa. Se fosse uma TV, a mesma coisa. Aí você puxa esse balãozinho com esse raiozinho na ponta pra dizer que o som veio de um aparelho, o quê? É eletrônico, tá? Bom, balões com bordas pontiagudas, tipo esse daqui, esse daqui. Mostra o quê? Gritos. Ou o que foi falado, o quê? Bem alto, né? O balão com várias pontas, né? Indica o quê? Fala simultânea de dois ou mais personagens. Nesse caso aqui, é como se cada uma dessa pontinha aqui, ó, gente, fosse o quê? Um personagem. Ah, sim. Deixa eu só dar um exemplo aqui que não veio aqui. Se o balão, ele tiver formato de nuvem, tá? É o pensamento daquele personagem, tá bom? Aqui. Onomatopeias, que foi o que a Pró falou, que eram o quê? Os sons. Isso aí aparece, ó. Trim, trim. É o quê? Toque de telefone. Smash. Ó. É o quê? Beijo. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. É o quê? Relógio. E o que a Pró falou nesse instante? Bum. É o quê? Explosão. Snip. Snip. É o quê? Choro. Au, au. Não é assim, né? Au, au. Seria o quê? Latido, ó. Atchim. É o quê? Espirro. Tá? Então, esses sons vão reproduzir o quê? Coisas que a gente faz, né? E que... Se a gente fosse receber, espirro. Não teria a mesma o quê? A mesma intensidade, ó. Blá, 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 blá. Conversa fiada, ó. Que eu não tô dando nem importância. Eu não quero nem saber. Bum, blá, 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 blá. Bozina, ó. Bum, blá. Quem assiste aí Papa Léguas, que ele vive passando aí, né? Pelo coiote, ele faz o quê? Quando ele passa, ó. Bum, blá. Que é pra dizer que é o quê? Uma bozina. Cof, cof. É o quê? Tosse. Fio, fio. É o um açorvio. É o quê? Seria o quê? Beber alguma coisa. Esse coa, coa, coa. Ele é utilizado também. Mas aí, ó. É só lembrar do WhatsApp. O que a gente escreve pra risada? Cá, cá. Cá, ou. Rá, 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 rá. Rê, 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 rê. Aí já tem uma outra atualização. E esses zês? É pra dizer que a pessoa está o quê? Dormindo, ó. Tirando, ó. O sono da beleza. Bom, vamos ao recadinho de hoje, né? Isso. Não esqueçam de lavar as mãos. Lavem as mãos entre os dedos, ó. Olha a unha se tá bem limpinha. E lava uma mão, lava a outra. Usem álcool em gel, né? O galo tá apagando álcool em gel, não tá? E a prova vai ter que fazer o serviço dele. Usem álcool em gel e usem o quê? Máscara. Não deixem de se proteger. Fiquem bem guardadinhas, porque em breve nós estaremos juntos, tá? Mas, tá? Quem quiser, que tal construir uma historinha em quadrinhos aí? Tirar umas fotos bem bacanas, né? Postar no Instagram. Mostrar pro seu professor. Mandar pra se eduque. Porque a prova é visualizar tudo isso, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo da Boneca Maria e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.